Olá a todos, bemvenidos à Cozina de Paulo, hoje vos trago uma ensalada de bacalhau com garbanzos, está espetacular, vamos passar os ingredientes, pois aqui temos 600 gramos de bacalhau desmigado, le posto a hervir o bacalhau durante cinco minutos e depois o retirei e desmiguei. Temos aqui também uma cebolla picada, um punhado de olivas negras, três huevos duros, perejil, médio pimento rojo cortado em cubos, 570 gramos de garbanzo de bote, garbanzo já cozido e temos aqui aproximadamente uns 100 gramos de tomate xerra, dois dentes de arro picado, pimenta blanca ao gosto, sal, azeite de oliva virgem extra e temos aqui vinagre de vinho blanco, portanto isto é um plato que se deve comer frio porque é uma ensalada e nestes tempos apetece bastante com este calor, portanto uma ensalada de bacalhau com garbanzos vai sempre bem. Vamos começar com a nossa receita de hoje, portanto cogemos um bol de cristal, em meu caso é um bol de cristal e vamos começar por añadir os garbanzos, assim, em seguida vamos por añadir o bacalhau, depois vamos por añadir os garbanzos, assim, em seguida a cebolla, é só uma cebolla cortada em cubitos, depois vamos a añadir o pimenta rojo, depois é um tomate xerra, que vamos cortá-lo por uma metade, assim, e adentro, mira, mira que pinta que tem este tomate, é de boa calidad, que os ovos também comem, então, para fazermos uma boa ensalada, vamos tentar sempre poner um bom produto, quem quer fazer uma ensalada, uma comida também, assim, vamos a partir todos por uma metade, e adentro, assim, fazia tempo que já não comia este tipo de ensalada, isto também pode ser um plato, que se poderá comer calente, pero, ao comer calente, automaticamente, deixa de ser, uma ensalada, e nós outros, hoje estamos a fazer uma ensalada, por isso, será tudo em frio, e vamos, também, a añadir, as olivas, e depois, já ponderemos os ovos, pero, primeiro, vamos, por, alinhar, a nossa ensalada, vamos, por, poner, primeiramente, el sal, o bacalhau, já está a ponto de sal, portanto, não nos vamos passar com el sal, assim, de seguida, vamos, por, poner, a pimenta, blanca, é só o gosto, assim, depois, vamos, em seguida, poner, azeite oliva, virgem, extra, que não falte, e, o vinagre, de vino, blanco, portanto, vamos, a mesclar, tudo visto, bem, assim, e, e, tenemos, aqui, um, plato, fresquito, sensacional, esta ensalada, se come, muito, em Portugal, é uma ensalada, muito, muito, muito rica, assim, e, agora, vamos, por, cortar, é logo, e, vamos, enhar, aqui, a, a, gostar, ensalada, a, e, assim, Miren que pinta tem esta ensalada, e vamos a pôr o último huevo. E agora vamos a añadir um pouco mais, por cima de azeite de oliva virgen extra e um pão de perejil, que dá color e sabor. Pois já temos aqui a nossa ensalada de bacalhau com carvanzos hecha, como podem ver. E agora vamos emplatar a nossa ensalada. Miren que pinta. Com este calorzinho, um pouco fresquinho, saudável e simples de fazer. Que, em um momento, a temos fecha. Assim. Que rico. Temos aqui uma ensalada que dá perfeitamente para 3 a 4 pessoas. Agora vamos alinhar com um pouco mais de azeite de oliva virgen extra, que não falte. E um pouco mais de vinagre ao gosto e um pouco mais de pimenta blanca ao gosto. Assim. E agora ponemos também um pouco mais de perejil. E agora vamos a provar a nossa ensalada de bacalhau com garbanzos. Vamos ver como nos há cada vez. Hummm. Genial. Vamos. Fantástica. Pois. Há sido um prazer estar com vós outros. Se vos é gostado este vídeo, não vos ouvidais de dar o like. De compartilhar o vídeo. De inscrevi-se em nenhum canal. Se não esteis inscrito, todo dia podereis fazer porque é grátis. E pois nada, já nos veremos em nenhum próximo vídeo. Adeus.